O nosso nome é marcado, né, de ser o primeiro grupo de ganhar esse título. Mas a gente tentou, fez tudo pra conquistar essa classificação pra final. Mas é futebol, a gente começou bem o jogo aí, depois a gente ficou totalmente desconcentrado, a gente não voltou a ser o mesmo time e a gente saiu eliminado. É um aprendizado, né, a gente tem finais agora pra frente. E tomara que a gente consiga levar isso como aprendizado e na segunda-feira, como falei, temos uma final importante pra sair dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro. A gente tem que corrigir o que aconteceu, ver no vídeo, ver o que aconteceu de errado, ver o que aconteceu de certo. Pra gente evoluir nisso, não podemos falhar, não podemos errar nesse momento do jogo, nesse tipo de jogo. A gente não pode dar nenhum tipo de brecha e a gente deu, infelizmente, e eles foram felizes em fazer o gol. Os gols, acho que o lance do pênalti é um pouco duvidoso, uma mão no chão. A arbitragem hoje estava um pouco caseira, mas isso não definiu o jogo. A gente teve a oportunidade de fazer o jogo, a gente fez o primeiro gol, a gente teve a oportunidade de fazer o segundo. E nesse tipo de jogo a gente não pode falhar. Infelizmente, nós falhamos. E a consequência disso, infelizmente, não é uma desclassificação, mas é levantar a cabeça e seguir em frente. Pra honrar a cabeça que a gente tá vestindo. Honrar esse clube que é gigantesco, pra que a gente possa voltar a disputar jogos como esse, disputar competições como essa. E a gente deixar o Corinthians, ele merece, que é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas agora é seguir em frente, esfriar a cabeça e colocar os erros, acertar o que foi errado e seguir em frente. É isso. É muito ruim, né? A gente tava tão perto de estar na grande final. Que pra nós era a premiação gigantesca do ano que a gente teve. Foi palpável, tava nas nossas mãos, infelizmente, ali por uma desatenção. É difícil, cara, é difícil. É difícil, mas a gente vai ter que trabalhar bastante. A gente tem poucos dias, tem poucos jogos pra até acabar a temporada. E temos que acabar bem, cara. Temos que acabar bem. A gente tinha dois sonhos na nossa mão. Infelizmente, escaparam. E agora é continuar trabalhando. Se Deus quiser, a gente vai manter o Corinthians na Serie A do Brasileiro. O que fazer pra não deixar essas eliminações abalarem vocês nesse objetivo tão importante do Campeonato Brasileiro? Cara, amanhã já muda a chave. Claro que hoje a gente tá sofrendo. Vai ser uma noite difícil pra nós. Mas amanhã a gente, por mais difícil que seja, vai ser difícil pra caramba. Mas a gente tem que virar essa chave. Porque o próximo jogo é o grande clássico. Em casa, com a nossa torcida. Então, tá sendo difícil. Tá sendo difícil, mas a gente vai virar essa chave, se Deus quiser. Junto da nossa torcida, na nossa casa. A gente vai começar a enganchar grandes vitórias no Brasileiro. E precisa mais do que nunca. Vamos para a Argentina com o Vitor Birner, que é praticamente um filho desse país, né? Brincadeira. A relação do Vitor Birner com o futebol argentino é transcendental. E não sai, exatamente. E Mário Marra, a nossa dupla lá já aposta pra gente bater um papo. E entender aí com os dois que estavam em loco, aliás, estão em loco, aonde que o Corinthians perdeu esse jogo. Que momento, que situação, aonde o Corinthians errou pra perder uma vantagem que tinha de 1x0 aí no começo do jogo. Boa noite pra vocês. Primeiro com o Mário Marra. E o Mário Marra conduz aí com o Vitor Birner. Vamos lá, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o fã de esportes e também com o Vitor Birner aqui. William, eu concordo com o Jean. Na verdade, o André foi perfeito na avaliação. Pra mim, na soma dos trabalhos, no tempo de trabalho, o Gustavo Costas consegue variar mais o que tem. E quando o Ramon tenta uma avaliação, fica sempre com a sensação de que a tarefa não foi bem decorada. E vai ter sempre espaço, vai ter sempre dificuldade pra fluir. E o jogo não flui naturalmente. E isso é tempo de trabalho ou isso é a qualidade do trabalho. É o dia a dia. E, de novo, o Ramon mexeu em todos os jogadores do meu campo, no setor vital. Onde perdeu, a derrota, pra mim, William, se dá em um número que tem perseguido o Corinthians. Quatro dos últimos nove gols que o Corinthians sofreu saíram do minuto 31 até o intervalo do primeiro tempo. O Corinthians tem tomado muito gol quando parece que o jogo está mais ou menos controlado. E as mexidas no intervalo ajudam a entender por que o Corinthians não muda os placares. Porque o intervalo é sempre uma tentativa maluca de corrigir algo ou de achar explicações. E só piora. O Corinthians não finalizou no segundo tempo já tendo débito no placar. Vitor Ernesto Birner. Tudo bem, Marra? Boa noite a você, a todos do estúdio. William, André, Jean, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que hoje aconteceu o que vem acontecendo em quase todos os jogos do Corinthians. Jogue o time bem ou mal. O Corinthians, em algum momento, apaga. Aconteceu isso, por exemplo, na melhor atuação do Corinthians em muito tempo, que foi contra o Internacional. O time estava muito bem, pressionando, jogo nas mãos, praticamente ganhou e, de repente, apagou. Cedeu o empate. O William falava na abertura sobre ter três vezes a vantagem no mata-mata contra o Racing, decidindo fora de casa. Todas as vezes o Corinthians apagou. E hoje o apagão foi ainda maior. Por quê? Primeiro gol que o Corinthians sofre. Primeiro gol que o Corinthians tem que fazer um golaço. Porque o primeiro gol foi um golaço. O André já destacava a jogada do Memphis, a finalização sem espaço. O Arias até podia ter ido um pouco melhor na jogada, mas tem muito, muito, muito mais mérito do time do Corinthians. Porém, quando você tem essa vantagem, você toma um gol de azar. Porque eu acho que esse pênalti é um pênalti que o jogador não tem o que fazer com as mãos. E hoje em dia, se marca pênalti nesses lances, a gente está vendo aí. O que o jogador vai fazer com a mão aí? Vai colocar a mão para trás? Vai quebrar o braço. Então, o movimento super natural que a FIFA determinou que termina em pênalti, deu azar, um a um. Mas o segundo gol que o Corinthians toma, aí, para mim, é muita desconcentração. Lateral, o desvio de cabeça livre, de repente, tem um jogador na cara do goleiro. E logo quem, né? E logo quem? O melhor jogador do time. Então, essa falta de concentração gerou uma situação difícil para o Corinthians reverter. E aí entrou tudo aquilo que vocês já falaram, que você acaba de citar. Mas o time tem poucas alternativas. O time ainda não está treinado à altura do seu elenco. Eu até acho que o Ramon, seja qual for o desfecho da temporada, já achava antes. Não vai ser o técnico do Corinthians no próximo ano, mas, de qualquer forma, hoje faltou repertório, porque o Corinthians, no segundo tempo, contra o Racing, muito recuado e que não é consistente na parte defensiva, não conseguiu ameaçar a equipe da casa. E aí, William, só destacando rapidamente também, é claro que o Corinthians jogou contra um outro time, né? E a atmosfera, ela era contagiante. Era impressionante, né? É uma noite que o torcedor do Racing aguarda há muitos anos, né? Eram 32 anos sem disputar uma final. E, curiosamente, vai ser de novo uma final contra o Cruzeiro. A mobilização era muito grande, mas ainda assim, com mobilização, com recebimento, o Corinthians fez um 1x0. O Corinthians não parecia ter sentido nada disso. Começou a partida muito bem. E quero destacar, a gente até pediu mais cedo aí algumas imagens, e durante o Linha a gente vai mostrar isso, Vitor. O Gustavo Costas. Como ele vibra o tempo inteiro e como ele desceu do ônibus. Ele desceu do ônibus, vindo da concentração do Racing, mostrando o tamanho do coração dele envolvido com o Racing. Como ele vibrou já dentro, já na descida do ônibus. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. É, um técnico que diz que foi uma tragédia perder para o Banfield com um time alternativo, sem chance de ganhar o Campeonato Argentino, no final de semana, porque o time estava totalmente concentrado na Copa Sul-Americana. Obviamente, vive isso. Impressionante as imagens, né? Sim, sim. A mobilização é muito grande. Não é... Vamos lá, né? Vamos falar um português bem claro. Não é o River, não é o Boca. Mas é dos grandes. É um dos cinco grandes. É, é campeão. Olha lá, esse é o cara, William. Esse é o técnico. O técnico, normalmente, é mais comedido. Ele não tem nada disso, não. Ele é o coração do time. Ele é um personagem mítico da história do clube, né? Você destacava, inclusive, na abertura. As fotos que a gente vê quando entra aqui no Hercilindro, tem uma dele. E ele viveu isso intensamente. Para o Racing, hoje, é uma noite muito especial. Curiosamente, quando o Racing quebrou um longo jejum de títulos de campeonato nacional, campeonato argentino, eram 32 anos sem ganhar. Agora, depois de 32 anos, pode quebrar um jejum também de conquistas sul-americanas. E uma coisa que me chamou a atenção é que, no começo do jogo, eu vi a partida ao lado do Dimas Coppedê, nosso editor-chefe do linha de passe, enquanto vocês faziam a transmissão. O Corinthians dominava o jogo e a torcida do Corinthians dominava a arquibancada. Eu até brinquei com o Dimas e falei, olha, estão copando o Hercilindro. Porém, depois do gol, a situação virou e aí o ambiente virou e tudo virou e o Corinthians não teve força para reagir. Pode falar, André. O que eu achei curioso, numa situação como essa, o tamanho da festa, a magnitude do ambiente criado, uma coisa muito bonita de se ver, imagino que os companheiros no local tenham se arrepiado, porque isso faz parte dos nossos planos como profissionais, viver ambientes como esse, independentemente de quem está jogando. Mas o que é normal? É uma equipe que não tem a devida estrutura ainda, porque não teve tempo para isso. E aí tem os erros do comando, do comando de campo e do comando de diretoria. Mas o normal é uma equipe sentir isso no início e depois se assentar. Com o Corinthians aconteceu o contrário. O Corinthians começou o jogo mandando em campo, teve uma chance no primeiro ataque, aquela bola rasteira do Memphis para o Iroberto, que é colocada para escanteio. Pouco tempo depois disso, abre o placar, fica maior ainda no campo, tem a chance do segundo gol e aí só depois que leva o empate no pênalti, bem marcado de acordo com as regras de hoje, nesse caso eu estou de acordo com o que disse o Birner, aí o Corinthians apaga. Isso é curioso, porque é claro que é um defeito da formação da equipe, é uma questão de mentalidade. Mas se fosse o Corinthians de hoje, esse Corinthians dirigido pelo Ramon, uma equipe frágil, ela já teria sucumbido no início do jogo. Não teria saído na frente. Não teria se colocado em posição de fazer o segundo gol. Mas então... É muito estranho o que acontece. Eu acho que a frustração vai ser maior, porque ela vai passar por isso. Não é que o trabalho não aconteceu. Esteve nas mãos, né? Eu repito, eu acho que talvez a gente não imaginasse, em todos os desenhos de projeção de jogo que se faz ao longo de toda a semana, a nossa grande cobertura, em bloco, o jogo de novo, ele se apresenta, como se apresentou a virada no Itaquera, na Melquídeca Arena, como se apresenta e é um Corinthians que não sustenta. Não sustenta e parece que o Zé falava durante a transmissão, inclusive, que quando passa do primeiro terço do jogo, depois dos 30, e aí o Corinthians não sustenta. Aí vamos debater tudo, como já falou, são as mudanças, o meio-campo todo trocado, sabe? É a demora para mexer em quem talvez está gritando ali no campo, que não funciona. É a incapacidade do jogo com a bola quando precisa fazer, não quando o jogo se desenha e você consegue finalizar por conta da qualidade de um Memphis, ou pelo bom momento do Euro. Poderia ter sido até pela finalização do garro, o jogo que se apresentou. Então, não é que o Corinthians, desarrumado, que tem problemas, e o Biner vai bem quando ele fala, em muitos momentos você tinha visto problemas. Então, é atípico e aumenta a sua frustração, porque o jogo se apresentou. O Corinthians não soube o que fazer com ele, o Corinthians não soube controlar, depois que toma o gol de empate, principalmente. É tudo muito coisa de três, quatro minutos. Fala, Vitor.